Os movimentos sociais e os trabalhadores estão atentos às eleições e analisam os planos de governo divulgados pelos candidatos à presidência da República. O seu jornal inicia hoje uma série de reportagens explicando aos eleitores alguns pontos polêmicos. Quando a terceirização do trabalho, por exemplo, é citada, o alerta soa. A proposta de liberação total das terceirizações é enfaticamente rejeitada por todas as grandes centrais sindicais brasileiras. Os sindicalistas combatem um projeto de lei da terceirização que está no Congresso Nacional e é de autoria do deputado e empresário Sandro Mabel, do PMDB de Goiás. A justificativa do PL é que a terceirização vai modernizar as empresas e fazer com que elas se concentrem apenas na produção e na qualidade do produto ou serviço e não em administrar funcionários. Para os metalúrgicos do ABC, o projeto da bancada patronal do Congresso vai enfraquecer a organização dos trabalhadores e precarizar o mercado de trabalho. Nós sabemos que os trabalhadores, quando terceirizados, perdem renda, perdem condições de trabalho, perdem vários dos direitos conquistados através das convenções e negociações coletivas dos seus sindicatos, enfraquece o movimento sindical e pulveriza a capacidade dos trabalhadores de se organizar. O intuito desse projeto é, obviamente, enfraquecer o movimento sindical e, quando há precarização do trabalho, precarização do trabalhador, também, obviamente, dificulta a organização do trabalhador em sindicato, consequentemente, desestruturando os sindicatos. É arrebentar a organização do trabalho, o modelo de trabalho brasileiro e precarizando de maneira como acontece em outros países da América Latina, onde esse mesmo projeto já passou. Entre os trabalhadores do setor financeiro, já é grande a terceirização e a proposta não é bem-vinda. Para os bancários, a ideia só interessa ao empresariado, que pensa apenas no lucro e na redução de custos. Os terceirizados na nossa categoria têm uma diferença, mais ou menos, eles ganham um terço do que ganham os bancários, quando a gente vai comparar salário médio. Portanto, mostra que os bancos utilizam a terceirização para reduzir os seus gastos. Se terceirizar tudo, os 45 milhões de empregos formais que tem hoje no Brasil poderão vir a ser, num curto tempo, todos terceirizados. Você perde seu emprego e vai se transformar em terceirizado, ganhando menos, trabalhando mais, com mais risco de morte, mais risco de adoecimento. A proposta de liberação total da terceirização desagrada o governo federal. O Ministério do Trabalho e Renda acredita que a proposta pode fragilizar a organização dos trabalhadores. O centro da questão está na necessidade dos trabalhadores não serem fragmentados na sua representação, no seu coletivo, nos seus direitos, não ter direitos diferenciados e exercer o mesmo papel. Essa é a posição do governo, essa é a posição do Ministério do Trabalho.